Portugal tem feito um esforço de melhorar, dar uma imagem positiva, fazer com que nós sejamos um país confiável. E por isso, o facto de nos terem dado estas responsabilidades de co-facilitadores, de co-presidentes em tantos processos, eu acho que aumenta aqui a nossa imagem como um país confiável, um país credível, um país com políticas que são conhecidas de todos e que sabe ouvir e sabe que caminhos encontrar, que caminhos sugerir para se encontrar consensos. Nós temos já apoios muito, muito relevantes, já temos uma lista de apoios que é absolutamente, eu diria, muito boa, claro que teremos que continuar, durante os próximos dois anos, intensificar essa campanha, confirmar todos os apoios que já temos vindo a receber. Eu estou convencida que o atual governo fará seguramente, em breve, a apresentação formal da campanha, muito provavelmente durante a semana de alto nível, em setembro. A partir desse momento, Portugal passará a enviar aos outros países as suas prioridades em termos do que é que será o seu programa quando estiver sentado no Conselho de Segurança, se assim for possível, se estiver lá sentado, quais serão as suas prioridades. E também irá seguramente intensificar tudo o que são as relações bilaterais, tão de continuidade ao trabalho que já tem vindo a ser feito. Porque não há alternativa, não há alternativa às Nações Unidas. As Nações Unidas são, neste momento, o único órgão global onde todos os países podem fazer valer a sua voz. E enquanto este órgão existir, há pelo menos uma garantia de que todos são escutados, de que todos podem falar e de que todos são ouvidos, de que há uma garantia de uma paz, pelo menos um estímulo à construção de paz.